Na câmera escondida de hoje, pessoas passarão por uma entrevista e precisarão preencher um questionário. Enquanto elas preenchem o questionário, algo de inusitado vai acontecer. O que será? E você, qual seria a sua reação? Podem me acompanhar, por favor. Podem entrar. Eu vou pedir que uma se sente aqui, por favor. Pode sentar-se aqui. Vem comigo. Você fica ali do outro lado. Eu vou explicar para vocês toda a dinâmica, tá? Pode ficar à vontade. Vou explicar o teste. É muito simples. É um teste cognitivo para a empresa avaliar a atenção, a percepção de vocês. Então eu vou soltar um vídeo. Vou até dar uma prancheta para cada uma de vocês. Peguem uma caneta, por favor. Eu preciso que vocês prestem atenção para ver quantos zumbis tem na cena. A gente vai ver quem se aproxima mais. Vocês prestem atenção do número real. Como vocês vão distinguir, eu não sei. Se é pela aparência, se é pela roupa. Mas esse é o nosso primeiro teste. Então eu peço que vocês fiquem bem atentas ao vídeo, tá bom? Eu vou sair, deixar vocês à vontade. Mas eu estou aqui na sala ao lado. Qualquer coisa que precisar é só chamar, tá bom? Eu já volto para o segundo teste. Vou dar play. Pronto, Chico. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL onde a empresa vai avaliar a atenção de vocês, a percepção. E o primeiro teste é com esse vídeo, que eu vou exibir logo depois de explicar. Vou entregar para cada um de vocês essa prancheta. Podem pegar a caneta, fiquem à vontade. Eu preciso que vocês fiquem atentos ao vídeo que eu vou colocar para tentar contar quantos zumbis tem em cena, tá? Eles estão misturados, então fica a critério de vocês como que vocês vão distinguir, se é pelo cabelo, pela roupa, enfim. Esse é o primeiro teste. Eu vou deixar vocês à vontade para prestar atenção e eu volto para o segundo teste porque é rapidinho, tá bom? Eu vou ligar. Boa sorte para vocês, tá bom? Boa sorte para vocês, tá bom? Boa sorte para vocês. Obrigado.